Vou soltar a Genebra aqui, viu menino? Vou soltar a Genebra. a gente leve cigarrinho é um menino cuja é de agora é uma boa tarde aí um cuja para cuja genebra sou de cigarrinho da gaiola aí aqui no final aqui no final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.